Olá, boa noite, tudo bom? Pô, finalmente, hein, Gabi? Deu certo dessa vez. Poxa, mal prazer estar aqui. Quero começar agradecendo pela entrevista e principalmente pelo esse livro maravilhoso que mudou muita coisa no meu planejamento de viagens. E eu estava precisando muito, muito, muito disso na minha vida. Poxa, onde é o bolo? Inclusive, eu vou dar uma introdução, gente. Eu falei do livro dele semana passada. É um livro fantástico, que ensina o passo a passo. E é a coisa mais incrível da vida, com checklists. Nossa, você dá tudo que a pessoa precisa fazer pra uma viagem, inclusive pra outros países. Então, é um livro maravilhoso mesmo. Eu já comecei a minha preparação pra minha viagem pra Maceió, que vai ser uma viagem pra mim longa, pra mim que tenha doença e tudo mais. Então, esse livro abriu minha mente em relação a isso. E eu acho que essa viagem vai ser, sai perfeita graças ao seu livro. Então, eu quero agradecer imensamente essa entrevista e o livro. E vamos começar, então, com as perguntas. A primeira pergunta é, há quanto tempo você tem moto? Bom, a minha primeira moto foi uma bicicleta motora, digamos assim. Eu chamava Velozolex. Isso eu tinha uns 13 anos de idade, então, vou te dizer. Ela era uma bicicleta com o motor na frente, né? Enfim, isso foi lá com 13 anos. Quer dizer que são, vou fazer 43 anos já que eu ando de moto. Nossa senhora, é muito tempo, né? Experiência pra caramba, né? E há quanto tempo você viaja de moto? Olha, logo no início, eu... Assim, como é que eu posso te contar essa história, assim, em breves palavras? Eu tinha uma moto compartilhada com um amigo, né? Meus pais não sabiam que eu tinha moto. E a primeira viagem, digamos, que eu comecei ali foi em 82, que eu fiz parte do litoral aqui, Gaúcho. Enfim, aí damos. E de volta dá uns 400 quilômetros. E foi a minha primeira... Você tinha quantos anos? Tinha 19. 19 anos. Primeira viagem longa. Parabéns. Seus pais sabem disso? Não, não sabem. Até hoje. É a segunda entrevista que eu faço, que a pessoa fala a mesma coisa. Que tinha moto viajava, os pais não sabiam. Ah, mas tu sabe que isso tem muita gente. Pelo menos da nossa época, aqui, né? Da minha época, enfim. O pessoal, a maioria tinha a moto escondida dos pais, né? Naquela época, nós éramos meio... Sei lá, havia uma discriminação. Distemidos, né? É, isso mesmo. Que bacana. E como é que foi essa primeira viagem de moto? Foi quando abriu a mente para querer viajar de moto? Ou sempre foi um sonho viajar de moto? Olha, eu, para te falar a verdade, no início, assim, eu tinha a moto, eu não pensava que eu fosse incorporar esse espírito de aventureiro com a moto no início. Era mais para a diversão mesmo, sabe? Eu, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito de surfar, né? Então, as minhas aventuras eram pelo surf e não pelo motociclismo, né? A moto, então, era apenas um hobby. Não, mas era uma diversão mesmo. Porque eu sempre gostei de andar de moto. Só que eu não tinha essa visão, assim. E antigamente era mais difícil tu ter informação, como tu desenvolver, enfim. Mas, com o tempo, fui indo, né? Fui viajando e aquela vontade aumentou cada vez mais. E aí, no início, no final dos anos, no início do século XXI, né? Nos anos 2000. Aí, sim, aí eu comecei a entrar mais nesse mundo do motociclismo. Abri uma concessionária de turismo aqui no Sul, viajando na América Latina. Ai, que legal! Aí, fui para o mundo, né? Foi para o mundo, né? Se aventurar, né? Foi para o mundo. E qual foi, quais foram as maiores dificuldades que você já encontrou em uma viagem de moto? Olha, são inúmeras, né? Mas, assim, o que eu posso te dizer? Existem dois tipos de dificuldades, assim, que tu pode encontrar, né? Uma que é da própria mecânica e, daí, interferências climáticas que a gente pode somar, né? Em relação a isso. E a outra, que é a mais grave, é a questão de acidentes, né? Então, eu tive dúvida, assim, eu não até nem, né? Enfim, foi um acidente de um amigo, ele caiu na minha frente, ele teve aquele mau súbito da montanha, né? Nós estávamos perto de Calama, na Cordilheira dos Andes. E ele apagou, apagou andando de moto e se machucou muito. Ficou 45 dias no hospital, felizmente não faleceu, né? Mas, se nós ficamos no meio do deserto, ficamos no meio do deserto, não foi fácil. Seis horas no meio do deserto. Imagino. Esse é o tipo de coisa que a gente não dá para evitar, né? Com uma preparação, porque é uma coisa muito atípica, né? É, mas eu falo sobre isso no livro, né? Eu vou até o ponto da queda, né? A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Uma coisa muito bacana, uma coisa muito bacana que eu li no livro, opa, desculpa, acho que está dando interferência na internet. Não, não, fala lá. Uma coisa muito bacana que eu li no livro, que eu achei muito bacana, assim, da informação, foi quando você fala que a pessoa tem que se programar, mas não pode se programar com o dia contado. Porque, justamente, essas coisas podem acontecer. Então, tem que ter uma margem de tempo para você, tipo, passar, se tiver que passar por alguma eventualidade dessa, não é? Isso é uma coisa bacana, porque muita gente não leva isso em consideração, viaja com aquele tempo contado mesmo. Se tiver que resolver alguma coisa em casa e acontecer um acidente desse, já vai ter um problema maior, não é? É verdade. A questão do tempo, ele é fundamental para que tu possa te programar, né? Então, se tu... Às vezes, até nem é só por acontecimentos ruins, né? De repente, tu gosta de ficar num lugar lá, queres ficar mais um dia ou... Enfim, tu não pode ficar engessado, né? Quando eu coloquei isso no livro, foi exatamente para exemplificar que a pessoa não pode ficar engessada, né? Se tu ficar engessado, principalmente, assim, quando tu programa muitos hotéis, programa muitas situações, aí tu resolve ficar num lugar lá e... Poxa, eu poderia ter ficado mais tempo e, no fim, tu não aproveita, né? Acaba não aproveitando. É verdade. Você prefere viajar sozinho ou você prefere viajar em grupo? Isso foi uma dúvida que mandaram para mim para lhe perguntar. Bueno, então, assim, essa é uma pergunta bem complicada de responder, né? A minha preferência é andar sozinho, tá? Eu viajei, faço muitas viagens sozinho, eu ando muito de moto sozinho, né? Eu ando quase todo dia, eu ando de moto. Tenho andado muito de moto. Mas eu recomendo, assim, para que quando a pessoa está meio no início, né? Começando as aventuras, eu recomendo andar de grupo, em grupo, né? Andar com grupo, porque... Sempre procurando ter uma pessoa mais experiente, alguém que já fez o percurso, ou alguém mais experiente mesmo, né? Que possa orientar o grupo, que possa conduzir o grupo, ou até mesmo só participar, mas que ele esteja presente para que possa te auxiliar numa situação, né? Desculpa, como é que é? Numa situação de necessidade, né? No caso. É, que tenha mais experiência, sabe? Eu acho que, assim, porque viajar sozinho exige muito mais atenção, muito mais cuidado. Embora tu fique mais livre, né? Porque tu não tem que ver como é que está as pessoas que estão contigo, ou o garupa, né? Vamos lá, tem gente que viaja sozinho de moto com o garupa. Que também tem suas particularidades, viajar com o garupa, né? Então, se tu consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila... Ah, bom, viajar sozinho não é ruim, não. Não é ruim, não. As vantagens de viajar sozinho, as vantagens de viajar em grupo, como você falou, a questão da liberdade, né? Quando você se programa... Exatamente o que você falou, às vezes você gosta de um lugar, você quer ficar mais, o grupo quer seguir. São das coisas que você também pontua no livro. Uma coisa que eu amei que você pontua no livro foi sobre a questão do comportamento do garupa. Tipo, antigamente, quando eu não viajava de moto, eu ia de garupa, eu era a pior garupa da vida. Eu subia sem avisar, eu acenava, eu dormia. Eu era a pior garupa de todas. Eu viajava só aquela garupa que ia olhando só o pássaro aí. Eu achei muito bacana. Achei uma coisa sensacional você ter falado sobre isso no grupo. Porque nem sempre se viaja sozinha ou em grupos de moto, né? Às vezes a gente viaja com o garupa. É importante que o garupa saiba se portar, né? É verdade, é verdade. O garupa, assim, hoje em dia, até uma pena que a minha esposa não esteja aqui, que é uma garupa que me ajuda muito, né? Mas hoje o garupa tem uma atribuição muito legal, que eu vejo, assim, que é a questão de filmagem, né? Até para não ficar dormindo, ou não ter aquela sonolência que normalmente o garupa tem. Aquele sono. E vamos lá, vamos dar uma situação, tipo, quando é muito calor, né? O motociclista ainda pega o vento. O garupa não pega nada de vento atrás, né? Então, é complicado, né? É complicado. Mas, enfim. Então, a sua mulher viaja bastante com você, então? Que coisa boa. É, a gente tem aí um pacto, pelo menos uma vez por ano, a gente faz uma viagem de outros grande. Ah, que graça. Eu lembro que uma vez um motociclista me falou que casal que viaja junto de moto é como vive em Lua de Mel. Aí eu concordei muito com isso. Ah, é? É. Me falaram isso, um casal, inclusive ele é do motoclube Morcegos, a mulher dele é presidenta do motoclube. E aí ele comentou isso pra mim, meu marido, a gente é recém-casado, ele falou isso pra gente. Casal que viaja junto de moto vive em Lua de Mel. Eu acho que realmente estreita os laços, né? É verdade, é verdade. Tá compartilhando junto esse momento maravilhoso que é andar de moto, né? Porque andar de moto, bom, tu sabe bem, né? Andar de moto, ele é fantástico. Esse pessoal que tá nos assistindo, se não anda de moto, há alguns andam, alguns não, né? Mas é fantástico. O mundo do motociclismo, ele te proporciona ser um ser humano melhor. Então, enfim. É isso aí. Mas humilde também, né? A gente acaba respeitando mais a própria vida, né? Quando a gente tá lá. Isso é verdade. E falando nisso, já puxando pra esse assunto, eu queria saber o que você acha que a estrada mais ensinou a você? Como motociclista e como pessoa? Olha, já começando por aí. É ser um ser humano melhor, né? Valorizar coisas que eu particularmente não valorizava na estrada, né? Que é a questão de tu auxiliar os outros, né? Porque, às vezes, dentro do carro, é uma coisa muito estranha, sabe? O carro, ele, tu não tem essa percepção quando as coisas acontecem na estrada, né? E na moto, tu consegue ver isso, sabe? Tu consegue parar. Ah, eu tenho uma história muito legal, assim, que aconteceu comigo. Eu tava no deserto do Chaco, indo pra São Pedro do Atacama, numa das vezes que eu fui. E nós paramos pra descansar. Enfim, paramos na beira da estrada e ficamos deitados no chão, né? Descansando. Eu e mais dois amigos. Daqui a pouco chegou um carro com um casal de argentinos e um filho pequeno com sanduíche, com sucos. E nos ofereceram, né? Ah, que lindo. É, eu achei estranho isso, né? Eu assim, poxa, mas... Não, daí eles contaram pra nós que eles tiveram um acidente há uns anos atrás, em Balneário Camboriú. E os brasileiros ajudaram eles, sabe? Pessoal, motociclistas, enfim, né? Eles estavam de carro, né? Mas quando teve o acidente, os primeiros a parar foram motociclistas e ajudaram eles. Enfim, eles... Depois disso, ela quase morreu. Depois disso, eles vão pra estrada ajudar motociclista. Eles acharam que nós estávamos com problemas. E aí, enfim, são essas coisas que a gente vai aprendendo. E outra coisa que mudou muito em mim, assim, quando eu comecei a andar mais forte de moto, é relaxar, sabe? Eu, no início, ainda fazia muitas viagens meio com o tempo, sabe? Eu sempre marcava, sempre corria atrás do tempo, né? Atrás de quilômetros. Eu calculava as minhas viagens por distância, né? E hoje eu não faço mais isso. Hoje eu planejo as minhas paradas por tempo de viagem, né? Então, ó, eu tenho daqui a... Porque às vezes tu vai fazer 100 quilômetros. Tu faz 100 quilômetros, tu pode fazer em uma hora. Mas às vezes tu pode fazer em 10, 12 horas. Então, é... Exato. Então, assim, esse tempo me ajudou muito, sabe? Mudei muito a minha vida isso. Muito legal. É verdade. São as pessoas mais valiosas. Eu acho que uma das pessoas mais valiosas que eu aprendi com o motociclismo foi a questão da irmandade, como você falou. A ser uma pessoa melhor, a ajudar o pessoal, a dar apoio. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no motociclismo. Uma das coisas que eu quero levar pra minha vida inteira. É... Legal. É isso aí mesmo, né? É isso aí, né? Eu acho que todo mundo que vive o motociclismo de verdade, que começa a viajar e que começa, sabe, a conhecer as pessoas, acaba levando mais e mais disso pra vida. Agora, vou fazer uma pergunta, assim, meio polêmica. Que é o que eu sempre costumo fazer, principalmente porque tem muitas meninas que me seguem. E quando eu comecei a andar de moto, eu não fazia nem noção do quanto isso poderia ser difícil pra uma mulher, quais seriam as dificuldades pra uma mulher. Então, você que já viajou bastante, inclusive já viajou vários lugares do mundo. Eu queria saber, assim, quais são as maiores dificuldades que você acha que uma mulher pode encontrar viajando sozinha pra viagens de grandes distâncias, viagens longas? Perfeito. Olha, eu conheço algumas viajantes, tá? Até tem uma motociclista que faz, que é daí, da tua terra, aí, a Janeide. Janeide. Janeide, adoro ela. Enfim, a Jean é um ser humano maravilhoso que eu tive a felicidade de conhecer também. Enfim, mas eu já conheci na estrada mesmo, conheci já motociclistas sozinhas, né? E eu, assim, ó, o que eu posso te dizer? Eu acho que as dificuldades são tanto pra homens como pra mulheres, tá? Eu acho que eu não vejo muita diferença na dificuldade, tá? Eu não consigo discriminar, sabe? Não, ó, porque é mulher, só porque é mulher, vai ter, lógico que a mulher, todo mundo acha que a mulher é um ser frágil, né? Eu acho que a questão é de preparo mesmo, sabe? Eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem que se preparar pra viajar. A grande dificuldade que eu vejo com as mulheres é em relação a preconceitos culturais. Aí sim, né? Pode ter, mas como eu te digo, assim, o motociclista, ele é muito bem tratado em tudo que é lado, sabe? É impressionante isso, e se a gente pede ajuda, o pessoal vai lá e ajuda. Enfim, eu não vejo discriminação nenhuma, não, sabe? Eu acho que tanto as dificuldades quanto homens e mulheres estão exatamente nessa questão de preparo, né? Se tu não tá muito preparado pra viajar sozinho, tu vai ter dificuldade na estrada. Tu tem que saber mecânica, né? Tu é obrigado a saber de pelo menos levar equipamentos que tu possa, mesmo que se tu não saiba fazer, que outras pessoas possam te ajudar a fazer, né? Fazer um curso de on-road, um curso off-road, fazer curso de primeiros socorros, sabe? Então, eu acho assim, a gente tem que se preparar pra andar sozinho. É isso que eu te falei antes, né? Se tu não tem esse preparo inicial, que tu ande com pessoas que tenham. E depois disso, vai te preparar, né? Vai andando e vai te preparando. Eu acho que pra tu fazer uma viagem sozinha mesmo, tu tem que estar, já tem que ter alguns quilômetros aí no corpo rodando. Eu vejo a dica pra quem tá começando agora, pra quem tá querendo viajar. Muitas vezes eu vejo perguntas e dúvidas de pessoas que tão querendo começar e tem medo e não sabe como fazer. Então, fica a dica do Teiga, gente. E comprem o livro dele. O livro dele tá incrível. Vindo pra esse âmbito do livro, eu quero perguntar, como foi essa coisa de escrever o livro? De onde veio? Você já era escrito antes? Como é que foi isso? Desculpa lá que eu dei um bom interferência na tua transmissão aí. Repete. A gente tem a internet. E como foi a história? Como você resolveu escrever esse livro? Foi alguma coisa que você sentiu falta no começo, quando você tava começando? Ou você já era escritor? Como é que foi? De onde veio a ideia? Não, não. Escritor eu não era. Eu sou fisioterapeão, tá? Mas enfim... Você escreve muito bem. Muito obrigado. Mas eu comecei a escrever blogs, né? No início, lá no início dos anos 2000, eu comecei a fazer um monte de blog aí, por aí, né? E comecei a escrever em blog, né? Mas o que aconteceu? Dando gancho lá no início, né? Quando eu comecei a viajar, a gente não tinha literatura nenhuma. Esse livro é o primeiro livro no Brasil, né? É o primeiro guia brasileiro e primeiro guia mundial. Não tem nem inglês, entendeu? Eu lancei ele em inglês, tô vendendo já nos Estados Unidos e na Europa. E agora eu tô fazendo uma versão em espanhol pra vender toda a América Latina. Enfim, vai por aí, né? Ai, que maravilhoso. Parabéns. Gratidão. Mas, enfim, eu comecei exatamente por isso, né? Porque eu comecei... Pô, não tinha informação, né? E na minha época... Vamos lá, né? Na minha época não tinha internet do jeito que é hoje. Essa qualidade de informações, enfim... Era tudo no mapa, né? Não tinha GPS. Então, justamente por isso, fui começando a reunir um monte de materiais. E pela experiência e pela convivência com os meus amigos. Fui tirando informações e resolvi colocar tudo nesse guia. Enfim, é um guia que eu acho legal mesmo. Porque eu vejo ele como um projeto, sabe? Um projeto de prevenção de acidentes, sabe? Eu acho que o motociclista... Até o motociclista mais experiente, sabe? Se tu der uma lidinha lá, tu vai te lembrar de coisa que às vezes passa batido e às vezes pode te fazer falta. Por aí. Exato. Mas é verdade. Eu acho que ele é um guia de como evitar dor de cabeça. Pô, eu falei tanta coisa. Justamente, né? Tipo, eu mesma já passei por uns pregos na estrada. Que aí, quando eu tava olhando o livro, eu falei... Poxa, mas se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse prestado atenção nisso. Tipo, a primeira vez que eu fui picada por abelha, não tinha antialérgico. E eu sou alérgica. E aí, tipo, são as coisas que você frisa. É pra levar a bolsinha de remédios. E aí, caramba... Foi, assim... Foi uma abertura de mente tão grande quando eu vi seu livro. Que não é... Meu marido, ele agradece muito. Porque eu era péssima com preparação. Eu acordava no dia, jogava as coisas na marinha. E hoje em dia, eu já tô preparando muito antes. Fazendo revisão da moto com antecedência. Inclusive, até comentei hoje. Minha moto tá dando choque. E eu tô querendo fazer a revisão antes. Pra não ter dor de cabeça durante a viagem. E não perder mais tempo. Exatamente, evitar todas as dores de cabeça. Então, eu acho que esse seu livro é super importante. E principalmente pra motociclistas experientes. Que não viajaram pra fora do país. E que não se atentaram a questão de moeda, passaporte, documentação. Que tudo, tudo, tudo você fala bem explicadinho no livro. Então, eu acho... Eu acho esse seu livro, sem brincadeiras, fantástico. Fantástico mesmo. Nada de nada. E agora eu queria perguntar. Mas eu acho que uma coisa que muita gente deve estar querendo saber. Qual vai ser sua próxima grande viagem? Como é que tá a preparação? Nossa, olha... Eu vou fazer agora em... Início de agosto. Eu vou fazer um... Eu vou encontrar alguns amigos meus lá nos Estados Unidos. E vou fazer um trecho nos Estados Unidos. Depois eu vou pelo Canadá. Vou voltar. Não, eu não... Assim, ó. Tô sem... Eu tenho alguns trechos que a gente tá pré-determinados. Em se encontrar. Mas é meio sem destino, assim. Não tô... Não tô pensando muito no que que eu... Aonde que eu vou rodar, viu? Vou rodar. Ai, que legal. Porque é lá 20 dias. Vai ter uma viagem de moto lá. E aí, como é que tá a preparação pra essa viagem? Já tem uma moto pra alugar? Vai alugar ou vai de moto daqui? Ah, eu tenho uma parceria com um amigo meu lá numa moto... Com uma moto lá nos Estados Unidos. Até uma moto nova. Uma Adventure 1250 HP. Uma BMW. E vou fazer com ela essa viagem. Mas tá tudo certo. A moto já tá lá. Quer dizer, só falta... Falta aí, né? Tô aí me preparando... Só falta aí. Me preparando fisicamente. Eu tô aí num... Num regime ferrenho. Exercício. E aí... A pior coisa pra mim de preparação é exercício e o regime. É, não. É assim, ó. Tem que ter uma condição física aeróbica, né? Tu tem... Pra andar... Andar aí... 500, 600, 700 quilômetros por dia. Enfim, eu já rodei até 1.400 quilômetros num dia. Imagina. Então, é... Tu tem que estar bem preparado fisicamente, sim. Aquilo que eu tava falando, né? É um preparo... Total, né? Foco... Foco na viagem. Foco na viagem. Foco na... É isso aí. Ah, Zeg, eu queria agradecer muito. Agora eu queria abrir um espaço pra você mandar uma mensagem pra motociclistas que estão começando, que estão começando agora, que têm vontade de viajar. O que você tem vontade de dizer que ninguém te disse? Ou o que você tem vontade de dizer que alguém te disse e você guardou pra sua vida inteira? Pois então, minha amiga. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Toda viagem, cara, a gente... Eu sempre levanto três pilares numa viagem, tá? Pra que tu possa ter facilidade, quer dizer, que tu possa curtir mais ela. Uma é, aquilo que nós falamos, tem o seu tempo, né? Nem sempre tu tá num bom dia. Tem um dia que tu para, ficou meio ruim, tu não vai conseguir fazer aquele trecho que tu tava pensando em fazer, entendeu? Ou o teu amigo, né? Não tá também, não te acompanha. Às vezes... Pai, isso é uma coisa que a gente fala, que eu falo no livro, né? A questão de tu fazer uma viagem antes, né? Porque às vezes nem sempre o teu ritmo é o mesmo ritmo do teu amigo, enfim. Quem tiver o ritmo menor é o que vai na frente, sabe? Todo mundo vai atrás dessa pessoa. Isso é fundamental, tá? Tenha o seu tempo. Segunda, veja e seja visto, né? Essa dica, ela é pra tudo, né? Pra obstáculos, pra tua aproximação num veículo pra ultrapassagem, pra fazer curva, enfim. Se tu tens toda a visibilidade pra que tu possa antecipar movimentos da tua moto, frenagem, esse tipo de coisa, é uma dica fantástica, né? Então, sempre ter isso na tua cabeça. Mesmo quando tu tá, tu entrou numa curva meio fechada. Puxa, será que não tem uma água no meio da curva? Será que não tem uma pedrinha? Ou não passa um cachorro no meio? Exemplos, né? Terceira, é tu ter sempre na tua mão, do freio, né? Apostos pra que tu possa ter uma distância necessária pra tu alicatar, né? Então, assim, que tu tenha uma distância suficiente pra que tu possa alicatar a moto e freiar antes que tu bata ou antes que, né, que aconteça alguma coisa. Se tu tivesse esses três pilares aí, tu vai muito melhor, vai aproveitar muito mais a tua viagem. E é isso aí, sabe? Por aí. Ai, que bom. Que bom. Fico muito feliz. Quero agradecer muito a entrevista. É muito bom poder compartilhar a experiência de uma pessoa como você. que é uma pessoa maravilhosa, um escritor maravilhoso. Pra quem tá perguntando o nome do livro, é Botociclismo, Planejamento e Execução e Viagens de Aventura. Tem aqui. É um livro sensacional. Tem todo o checklist, passo a passo, tudo que você precisa pra se programar pra qualquer viagem. Uma coisa que esse livro abriu minha mente é que não é só viagens longas, viagens curtas. Também precisa de uma preparação. Então, gente, é um maravilhoso livro. E se alguém quiser fazer qualquer pergunta, aproveita que a hora é agora. Ele vai responder. A gente vai deixar um espaço aberto. Porque eu acho, às vezes, que as pessoas têm dúvidas que nem sempre eu pergunto. Então, quem não me mandou a dúvida antes, pode estar tirando agora. Se alguém tem alguma pergunta. É, mas enquanto as pessoas não perguntam, eu vou te falando aí. Esse livro, então, eu posso passar pessoalmente, mandar pra vocês. Posso, tem através da Livraria Cultura, da Torotec e através do portal do Motorradio Experience, que hoje eu faço parte da equipe do Motorradio Experience, né? Que a gente tem um programa lá todas as quintas-feiras, das oito às dez. Eu gostaria muito que o pessoal participasse, que são vários temas que a gente aborda sobre motociclismo. E é fantástico. A proposta do portal lá é bem legal. Acho que é interessante que as pessoas cada vez mais vivenciem esse mundo aí, né? Que bom que tu também faz isso. Eu fico muito feliz por ti, sabe? Eu acho que a gente vive muito melhor. Eu considero isso. É verdade, né? Vive muito melhor. Eu acho que a gente, hoje em dia, vive numa era que a gente tem tão mais... A informação tá tão mais fácil, né? E na época, antigamente, não se tinha essa informação toda. Então, se cometiam muitos erros, às vezes os erros podiam custar muito caro. Então, hoje em dia, eu acho muito legal que quem puder compartilhar a experiência, puder compartilhar as informações, porque fica muito mais fácil pra todo mundo, né? Quando eu comecei, eu tive gente, tive sorte de ter gente que pudesse me ensinar praticamente tudo que eu fiz, que eu sei. E hoje em dia, eu só tô melhorando a partir dos ensinamentos de outras pessoas no passado. E é exatamente isso que eu quero fazer por quem quer começar e não tem ninguém pra chegar lá e falar, explicar, ou passar, sabe, uma informação. Ou essas três dicas incríveis que você deu, maravilhosas, que eu acho que... Isso foi uma coisa que ninguém me falou. Eu aprendi freando. É, é isso aí, né? É isso aí. Aprendi freando, tive sorte que não aconteceu nada. E passei um tempão com o freio da moto ruim e acabei aprendendo. Mas seria bem mais fácil se eu já soubesse. Mas a gente vai aprendendo, né? É isso aí, Gabi. Não tem como não, né? Mas isso vai... Eu sempre digo assim, a história do motociclista tá na estrada. É a experiência, né? Tá na estrada. É andando de moto que tu vai aprender. Não tem como não. É verdade, é verdade. Mas então eu agradeço imensamente a entrevista. E, gente, adicionem. O Instagram dele vai estar disponível. Eu vou deixar o link pra vocês adicionarem ele. Se tivessem perguntas e quiserem comprar o livro ou saber onde compra, pode falar com ele. O livro não tá sendo vendido só do Brasil. Tá sendo vendido na Europa também. Nos Estados Unidos também, não é? É. Isso aí. Tá por aí. Tá em tudo que é lado. Aproveitem que essa é uma oportunidade que vocês têm pra ter uma viagem muito mais tranquila.